Pô, que pegadinha safada, meu irmão, esse apago é foda Eu viajei no bronze dela, meu Deus, é que loucura A foto no Instagram, a legenda é Aturo Suta Na hora H, ela tirou a brusa, me chamou com a mãozinha e disse pra empurrar Empurra, 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 empurra Bate na minha cara e maltrata minha bunda Bate na minha cara e maltrata minha bunda Empurra, empurra, empurra